Música Te dei várias razões pra você vir e conhecer Se era má intenção, não deu tempo pra perceber Não tenha medo não, vamos ali pro canto A cueca do astro Música Música Vou sair daqui, já não quero mais ver você Não, deixa eu estar falando, o que eu estou fazendo na noite A gente vai passar no shopping agora pra fazer uma social Ver se está tudo bem lá E aí, papo, expectativas pro show? Expectativas, muitas expectativas Trampar quantas? Trampar um pouco Eu estou cagando na calça Eu estou cagando na calça Eu estou cagando na calça Aquilo ali Tá Ok Música 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 Tá bom, mano, eu tô ouvindo! Aê! Beleza, mano, valeu pra vocês! Valeu, mano! Irmão, tá todo mundo ansioso a Vera pro nosso show! O que é isso com vocês? Espera aí, vamos colocar primeiro que eu tô rindo, cara! Billy, você levantou? Você levantou?